Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação com vocês, beleza? Adoro! O padre da missa, Alexandre Camudou, do Rui Station. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu não esqueci desse quadro, vou continuar assistindo, tá bom? É claro, só se vocês quiserem, se vocês não quiserem eu paro. Deixa nos comentários. Tudo bem! Mas bora acompanhar aqui naquele vídeo esquema pra saber o que vai acontecer nessa missa doida aí do Alexandre, beleza? Do God, do mundo do Minecraft, do jogo do Rui Station que fala que tem uma missa lá. Enfim, é, vamos acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Antes disso, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ah, delícia! E rei, tesa poderosa, Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, mano. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o Reaction, é claro, depois da linta. Valeu, guai! Alexandre Nariah! Ah, o que é que falta pra missa aqui, o Coy? O Guinness, se não me engano, tá abrindo a live. Sua irmã. O Guin e o Gag... Lô, Lucas, você quer ler a palavra? Ah, por favor. Cuidado, são palavras pesadas. Tá certo. Pode ler, vai. Escuro do Brasil, legal. Pera aí, já começou a missa? Eu tô além de muralhas, pegando coisinhas. Eu acho que não sei. Ô, caraca! Onde é que eu tenho que ir mesmo? Pra missa. Missa! Não, é porque tem essa cadeira de costas aqui. Eu acho que todo mundo tem que tirar armadura também. Sim, 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 sim. Todos tem que tirar armadura. Não pode entrar com armadura e nem armas na Casa Sagrada. Nem com o escudo do Brasil, meu Deus. Nem com o escudo do... Muito menos que o escudo do Brasil. Brasil! Lucas, você está cometendo um pecado muito feio. Você está em cima do bolo. Quando o Coyle chegar, você vai... Mano! Eu não estou em cima do bolo. Estou ao lado do bolo. Você está na mesa. Exato. Ele não está em cima do bolo. Eu não estou em cima do bolo. Mas você está guinando. Eu já... Eu já manjo assim. Como assim, anticristo, mano? De onde você aprendeu isso? Eles estudaram antes de vir para o Vale do Alexandre. Gostei. Você falou aí, nem aqui. Eu não ouvi, não. Anticristo. Agora tem uma mina aí, ó. É Guinness, tá? Ah, os carinha dele brava. O senhor é Rafael de Paula, é um machado na sua mão? Não, é uma mão, ué. O Serenos. Não, o senhor... Eu acho que esse padre aqui não tem mais respeito nenhum. Cheguei hoje, já percebi. Eu perdi um pouquinho da credibilidade. Eu fico escondendo ele atrás do bolo aqui, que ele olhou feio para mim. Que cara bravo. Então, espera aí, então. Está faltando... Rafa, vem cá, me ajuda. Oi, oi, ajuda, ajudo. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, vai tocar assim de novo. É porque é assim que começa. É assim que o Renan se toca que ele tem que começar. E para de ficar conversando com o chat dele. Ai, ai. Demora um pouquinho. É o primeiro que você bate nele aqui também, ó. Ele gosta de acordar um pouco. Por favor, me passa uma bíblia aí, mano. A minha minha molhou na chuva. Silêncio, todo mundo para os seus lugares. Por favor. Que zona, mano. Gente, por favor, eu vou pedir que vocês não me interrompam hoje, porque eu estou muito debilitado. Bãos, irmãs, estamos aqui. Beijo, irmãs. No segmento da mais uma Missa Alexandre, que é hoje. Vocês que estão aqui na catedral e vocês que estão acompanhando pelo aplicativo do iMissa, sejam todos muito bem-vindos. Esqueci desse aplicativo. A mais uma Missa para adorar ao nosso querido Alexandre. Eu tenho o prazer de dizer que temos aqui três novas aulas. Nossa, ele está mal mesmo, hein. Estão sendo convertidas ao alexandrismo, entregando seus corações para ele, símbolo da bondade eterna. Dinha 28. E também Cesar. Isso foi preconceito contra o meu nome que eu percebi. Agora eu queria dizer para vocês que, infelizmente, eu não vou poder dar a Missa hoje. Eu só tenho a minha garganta muito debilitada, eu não consigo falar. Então, eu tenho boas notícias para vocês. a Arquidiocese entrou em contato comigo e abriu uma inscrição para que novos padres, novos possíveis padres em muitas palavras hoje quem vai dar a missa vai ser um padre provisório e eu tenho aqui na minha mão a lista de pessoas que se inscreveram para ser um padre provisório eu vou ler agora por favor as pessoas que se inscreveram são Mr. Guena nossa você quer dizer que a única pessoa que se inscreveu foi essa aqui deixa eu ver é que é um anticristo? anti-alexandre no resto? anti-alexandre olha eu acho que sim ii rapaz senhoras e senhores hoje a missa vai ser ministrada por Mr. Guena putz bastou eu vou quitar vai lá Guena ih o corre saiu atenção o medo de preula cheguei eu vou te dar uma dica o livro da esquerda contem todo é o que eu vou gravar eu já fiz isso aqui várias vezes ai mano cara é engraçado tá dentro do outro lado calma ai calma ai calma ai calma ai ai caraca não dá nem pra saber quem é que tá roncando cara ir está pegando os 3 novos que **** nos querem olha que sch hai.. ei cara isso aqui é um c** tá uma barata Ai, mano... Como é que eu falo isso aqui mesmo, mano? Catedral, mano. Mano, cruzes. E eu... Eu quero fazer uma pergunta. Por que você é o pastor se você é fiel? É verdade. Por que você é o fiel se você é o pastor? Faz sentido. Próximo caso agora... Existe um ponto aí. Que ponto, hein? É. Interessante pergunta. Nós fazemos uma pequena... Oferenda aos céus, tá? Fica bem friendly friendly. É um sacrifício. O meu povo é uma pessoa bem... Idiota, estúpida, escrava. Aí, no caso, a gente faz umas votações ali dentro daquela casinha ali, ó. Profissionário. Eu vou somar primeiro aqui a Liberla. Pra gente ter uma boa semana com bastante prosperidade pra gente morrer. Entra aí. Nossa. Simples assim. Simples assim. Tá de noite. Nossa. E aí, Rafa Paulo, quem você vota e por quê, mano? Eu voto no Renan Souzones, que agora que ele não é pastor, vou poder descontar a raiva. Por quê? O que eu tenho pra chamar aqui é senhor Lucas? É senhor, alguém que tá fora. Senhor Lucas, tudo bom, velho? Oi, tudo bom? Deixa eu fazer votação aqui, você vota e por quê? Ai meu Deus, mas tanta gente... Confessa, confessa o seu ódio. Eu odeio tantas pessoas, não sei... Quem você mais odeia? Então eu vou votar nadinha. Vai chegar morrendo nessa... Ué? Eu ouvi o voto, eu posso matar depois? Ôê, você tá maluco, ninguém pode... Você tá maluco? Você tá maluco? Você tá maluco? Que isso? Você tá maluco? Não! Então Renan Souzones, venha pra cá pro gente. Tá. Pai aí. É a primeira vez que eu tô aqui e tô do lado certo, né Renan? É verdade. Renan, em quem você não vota e por quê? Tá, eu não voto em mim. Hum. E por quê? Por quê não? E quem mais você não vota? Sobrou um, mano. Tá, eu não voto no Corel. Eu não vou votar nadinha. Um. Um. É secreto! Eu não vou votar no Cezinha. Eu também não vou votar no... Eu me perdi. Eu não vou votar também no Lucas. E é só isso que eu não vou votar mesmo. Vou votar o seu voto. Não, não pode. Você tem que votar só em um. Só em um. Só em um. Ô, pastor, você como pastor substituto sabe que a nossa igreja não admite mudos. Que? Eu vou ser obrigado a votar numa grande. Entendi, então. Obrigado pelo seu voto. Você votou na libelo, lá vai embora? Eu não vou votar. Ahn... Vem cá. Oi, Gig. O que você almoçou hoje? Eu não sei. Top, mano. O próximo vai ser... Muito obrigado. Cara, eu vou votar no... Me sei quem? Não deu pra ouvir? Travou a sua voz? Tá, é Rafa Paulo. Ih, você entendi, mano. Entendi, mano. E por que você vai votar mesmo? Então, porque depois que a maldição saiu de mim, agora eu voltei e não tô normal... Ô, Lucas. Vota no Vagrande. Vota no Vagrande. Eu vou votar no Rafa. Eu vou votar no Rafa. Eu vou votar no Rafa também. Ah, beleza então, velho. Ai, ai. Não tem nada. Não tem nada, não. Ó, seguinte. Os votos foram dados, tá? E de acordo com o Alexandre, ele quer que Rafa morra hoje. Eu vou votar no Rafa. O que é isso? Ó, caraca. Rápido é isso, né? Caraca. Que rápido, mané, mano. Eu voto no Rafa de 3 votos. Nossa. Quem ia ganhar são os outros, mas aí do nada eu vou votar no Rafa, coitado. Mano, você estudou a Bíblia, mano. Conta a parábola do versículo de sua irmã, capítulo 6, versículo 127. Ah, mas eu não estudei a... pra ser padre. Eu não posso ir aí e contar. É você que tem que... É... É... Refutado. É, ó, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? Olha esse livro aqui. É o nome de quem aqui? Caraca. Então, eu não posso fazer nada. Aduzenta, mano. Tá vendo? Eu vou encontrar uma parábola aqui, ó. Clary, me perdoe. Tá vendo esse buraco que tem aqui, mano? Vamos destacar uma flecha ali, ó. Ela não vai reta. Ai, ai, ai. Ela não vai reta, ela faz uma parábola. Eu sou a favor de fazer um julgamento pra ver se você não deve ser preso depois dessa. Mano. Também. Também sou a favor. Posso escolher o meu advogado? Pode. Certinha. Você é meu advogado. E aí, Wagner, tudo bom? O que vocês estão fazendo aqui? Posso saber? A prova do crime, né, Wagner? A prova do crime! A prova do crime! A prova do crime! Pode me dar aqui, por favor, Wagner. Pode me dar aqui que eu vou precisar usar. A prova do... Espera aí. Eita, caraca! Eu tô sem comida e sem coração. Por que você fez isso? Estamos todos velhos aqui, pois o acusado, Mr. Guinness, acabou depredando um patrimônio público. E... Por favor, faça a condução. Exato. Só não usou o correto, né? Mas tudo bem. Seu juiz. Seu juiz. Seu juiz. É meritíssimo a palavra que eu tava procurando aqui. É meritíssimo o senhor, meritíssimo pro senhor. Ele fez o seguinte. Hoje o padre, vulgo eu, estava com a garganta debilitada. Aliás, ainda o estou. E eu queria falar de um substituto para espalhar a palavra alexândrica na mesa de hoje. Eu vi você jogando... Jogando o quê? A palavra. A palavra. Cara, você sabe que isso é um crime. Você está jogando a palavra. Tá aí, ó. Não, agora é eu que vou ter que te acusar. Toda vez eu tenho que dar a palavra. Não, agora é você jogando. Você fala que molha na chuva. Toda vez. O Mr. Guinness, na tentativa de fazer uma piada infame que causou câncer a diversos participantes que estavam presentes online no iMissa, ele quebrou a janela azul, que está aqui, que vagrante competentemente... Mas se ele quebrou, você não conta aí. É uma representação do vidro. Super bom dele quebrar, exatamente. Um vidro nesse calibre foi quebrado para que o Mr. Guinness pudesse fazer a sua piada. Onde? Ordem! 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 Seu magistrado, a impressão minha ele bati no mim, seu magistrado. Então... Onde a promotoria, registre a acusação. Já tem três. Tá registrado. Seu magistrado, só uma pergunta para me lembrar. assim, agressão física equivale a 5 anos no Nether, né? Então, a gente está tomando as acusações para fazer a pena dele. Beleza, muito obrigado, senhor magistrado. Até um bom dia. Boa noite, né? Boa noite. Bom dia e volta. Meu perdão. Bom, ok. Advogado, por favor. Aprendeite-se. Opa. Que advogado de merda, galera? Opa. Apresenta a defesa. Caiu. Joga um escudo. Ué? Ok. Não estou aqui, não. Ah, entendi. Agora entendi. Joga a defesa. Na sua defesa, a gente jogou um escudo. Tá, agora foi. Eu vou dar o braço, Antônio. Eu sei de dizer que foi uma defesa muito eficiente. Depois desse demoramento tocante da defesa, eu vou dizer para vocês que eu gostaria de, em defesa da minha tese, senhor Correio, e das antigas, Melitíssimo, Magno, apresentaram uma prova contra Mr. Guinness. Mais uma prova. Tenho aqui na minha mão a prova número um contra Mr. Guinness, que é um bilhete que ele mesmo escreveu horas antes de cometer o atendimento. Eu posso ler em voz alta, senhor Melitíssimo? Eu não sei se conseguiria ler. Por favor, peço que alguém no júri venha aqui, veja se você tem coragem de ler essas palavras. E aí, voz alta para todos. Eu posso ler, então? Eu, Mr. Guinness. Parece verdade esse bilhete. Cometi um crime. Ué? Então, você pode ver, senhor Correio, ele não vai se cometer um crime. Mas a gente mentiu. Aqui, nessa prova número um, está escrito eu me segui, nós cometi um crime. Ele não ia ser reconhecido na internet como a pessoa que cometeu um crime. Por quê? Ai, caramba. Eu já recomendo que você pergunte para o advogado da acusação. Sem mais palavras, por favor. Advogado, por favor, presente a defesa. Ah, não, cara. De novo. Olha, essa defesa já foi apresentada. Aqui, aqui, aqui. Outra defesa. Outra defesa. O senhor tem várias defesas muito boas. Se você não tem nada para defender o seu cliente, vamos considerar que ele está culpado. Vamos reunir o júri para que o júri tenha sido aí em cima das acusações. Espera aí, seu ministro, seu ministro, gostaria muito de ouvir um depoimento do advogado. Pode, por favor, fazer. Qual que é? Fala aí. Apresente isso aqui. Apresente isso aqui do lado. Tem algo a dizer, senhor advogado? Olha, eu acho que... Esse advogado... Que merda. O que ele está fazendo? Diga. Eita. A libélula quebrou. Como é que é? Não agiu bem, cara. Não sente. Vou plantar a sementinha da dúvida. Na verdade, isso é uma muda. Ei? Calado! Mais de cinco anos de reclusão. Ah, quer que eu... Se vocês preferirem o... O veredito, quero dizer que ele está sendo acusado de... Quebra de parte do povo público, agressão à promotoria, paradas de fãs, e querer ser um criminoso. Qual é o veredito, então? Espera aí, como assim, querer ser um criminoso? Querer ser um criminoso. Fala número um ali, ué! Qual foi o júri? Qual o veredito? O júri deliberou, e nós concluímos que... A defesa dele era muito sólida. Infelizmente, eu não consegui quebrar essa defesa dele. Dei no centro. Protesto! Protesto, meu amelitíssimo. Diga, promotoria. Eu tenho aqui mais uma prova. Prova número dois. Por favor, se eu puder ler em voz alta, esse outro documento encontrado na casa do Mr. Guinness... Prova número dois. Qual que é? Prova número dois é outro documento encontrado na casa do Mr. Guinness. Você pode, por favor, ler em voz alta, meu amelitíssimo? Deixa eu ler isso daí. Não, não, não. Vai, deixa eu ler devagar. Não, não, não. Você é um acusado. Você não... Não, não, não. Queria ser igual a isso. Lucas, por favor, vem aqui. Por favor, por favor. Lucas, por favor, é presente. Eu quero que você, por favor, tenha a prova número dois. Caso você não consiga, O filho tá tocando terror aqui. O senhor é insolentíssimo. Tudo bem. Tudo bem. Abre aspas. Eu, Mr. Guinness, Quero a prisão perpétua. Fecha aspas. Osh! É isso que tá ditíssimo. Então... Eita! Que isso? Que que foi aí, mano? É o Guilherme aí? Ô, moleque. Caralho. Caralho. Criminoso. Fezinha, me ajuda, mano. Advogado, por favor. O presidente é defesa. Ah, não, mano. Não, de novo, não. Ele não vai fazer isso de novo. Ele não vai fazer isso de novo, não. Não dá, senhor. É uma defesa muito sólida. Para o Autorinha, a defesa dele é sólida e inabalável. Deixa eu pensar numa prova número três. Ai, ai. Ou se deixa eu pensar, para o senhor? Só um pouquinho. Devemos lembrar. Caralho, ele tá escrevendo. Eu consigo ver aqui, meu senhor. Sai daí. Eu vou mandar para você no aplicativo Ai Tribunal aí. Ai Tribunal. Vou te mandar a minha prova de que ele está escrevendo tudo isso. Tá bom. Você tá escrevendo apenas. Por favor, por favor, queremos deliberar esta nova prova. Aqui é a prova. Está para todos verem. Olha aí. Senhor Excelentíssimo, o senhor não está vendo nada. Oh, está no... Não, 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 não. Cadê o senhor de novo? Não, 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 não. Eu acho que ele tem o estilo de casa. Eu acho que a defesa... Ai, caraca. A defesa agora ficou uma vez mais... A defesa tá muito sólida. A duas vezes mais sólida. Caraca, que merda. Não tem como declarar Mr. Guinness culpado diante de uma defesa tão sólida. Espera, protesto. O que é a prova número 3, senhor? Ai, ai, ai. A prova número 3. É mais. Será a última, você não viu? Já estou avisando. A última. Estou cansando. Estou desacostinho. A última prova. Eita, caraca. Deus do céu. Eu leio, eu leio. Alguém do júri vem aqui. Eu leio, eu leio. Ele está de errado. Estou vendo. Está escrito na prova. Prova número 3 por Renan Souzones. Você que escreveu. E era que... Edson Arantes, como é que são? Edson Arantes. Eu, Mr. Guinness, falsifiquei a prova. Exatamente, senhor Netissimo. Preste atenção, senhor Netissimo. Os dois escudos são falsos. Os escudos e a defesa são falsos. É uma defesa falsamente sólida. Se ele tomar um dano... Executor, vá grande. Se a defesa tomar um dano... Tu é? Assim? Do seu machado, de qualquer coisa que você bater na defesa, vamos considerar o Mr. Guinness culpado, então. Tá bom? Eita, você é bom de PVP, eu lembro, mano. Faça valer a pena. Boa na defesa. É verdade, então, que a gente vai fazer a cupula do trovão agora. Ele não foi atingido. Ele não foi atingido. Logo, a defesa é sólida demais. Senhor Netissimo. Bom, só para encerrar, então, esse tribunal, eu gostaria de apresentar para você a prova N, porque eu escrevi a prova número 4, mas aí eu... É um pequeno problema de transcrição, né? Pode ler o vasal da prova N, por favor? Ok. O que está escrito aí, Melitíssimo? Está escrito plano B. Plano B! Eu não tenho prova da hora! Eu não sei o que falar, que é fugir. Eu falei plano B. Eita! Que merda, amor! Bom, tá aí, gente, mais um Mr. Alexandre aí pra vocês, lá no Rui Station. Falava nisso, eu já esqueci de mencionar isso no início, mas graças a Deus, o canal dele voltou ao normal, que bom! Mas tá aí, gente, não se preocupe que eu vou trazer as outras partes, eu não sei quantas partes que tem, mas eu esqueci de ir trazendo as outras partes aí do Mr. Alexandre, tá bom? Eu só demorei um pouquinho, mas não se preocupe que eu ainda vou trazer. Então, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, deixe nos comentários outros vídeos dele também, se tiver algum vídeo do canal do Rui Station que eu ainda não assisti, algum quadro, tipo aquele lá do Uno, né, que eu também achei maneiro pra caralho, você pode comentar, tá bom? Se tiver algum outro quadro dele, ou de outros canais também, aquele que tiver like e ups e comentários, também a gente tá aí pegando pra assistir com vocês, tá bom? Por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, não se esqueça de fazer isso pra me ajudar, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu! Tchau, tchau, tchau!